Toda mulher, toda mulher, toda mulher, estamos de volta no Toda Mulher conversando sobre uma triste realidade no Brasil, que está de volta ao mapa da fome. Rosana, eu queria que você fizesse um apanhado, né, sobre, pegando o gancho da Wini, dessas questões de políticas públicas, né, como isso de fato pode funcionar, como essa coesão, como esse diálogo, tanto dos poderes públicos, para que medidas eficazes aconteçam? Bom, eu achei muito interessante a fala da Wini, quando ela coloca exatamente essa necessidade da gente olhar as políticas sociais de combate à fome no país, porque a gente já teve um cenário auspicioso e por isso que a gente comemorou, em 2014, a saída do Brasil do que se chamava do mapa da fome, agora está um pouquinho diferente. Mas, enfim, é exatamente a retomada da segurança alimentar e a redução em níveis bastante expressivos da insegurança alimentar. Fazendo o link com o que você colocou sobre a surpresa do número de brasileiros passando fome, na verdade, também foi surpresa para nós, pesquisadores, o número absoluto de milhões de brasileiros. A gente sabia que a fome tinha retomado. Quando a gente olha os dados da pesquisa de orçamento familiar, a POF em 2018, o primeiro inquérito da Rede Pensam, que foi do ano passado, começamos o segundo inquérito sabendo que essa fome tinha aumentado, tinha aumentado muito. Mas você sabe que até para nós foi bastante preocupante quando a gente viu o cenário. Por que é preocupante? Porque a gente sabe que esse aumento da fome, ele se fez, não foi por acaso. A pandemia teve a sua responsabilidade de aumentar a desigualdade social do país em 2020 e o início do ano passado. Com o aumento da vacinação e as pessoas retomando o seu trabalho, aí é o problema. Porque o que acontece? Esse todo o desmonte das políticas de combate à fome, como o Kiko também colocou, acho que foi no primeiro módulo, ele não vem de agora, ele vem de longo prazo. A gente sabe que em 2016, a gente teve a PEC em 2016, com corte e congelamento dos gastos voltados exatamente para a saúde e para as outras políticas sociais. Além desse congelamento dos gastos, a gente teve de fato corte no orçamento de políticas que são diretamente relacionadas com o combate à fome. Por exemplo, a gente teve a suspensão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que é o órgão que direcionava exatamente o debate juntamente com a presidência da república e a partir daí com os conselhos estaduais e municipais. Por exemplo, num cenário desse, a gente teria o conselho ajudando nessa orquestra de pensar estados e municípios para combate à fome, para reduzir um pouco esse cenário e a partir daí a gente mexer no cenário nacional. A gente teve também corte de orçamento de políticas importantes. O Programa Nacional da Merenda Escolar é um programa muitíssimo relacionado com as pessoas que estão na fome, porque a gente sabe que a merenda faz parte de uma redução de orçamento expressivo nas famílias em pobreza extrema. Essa mudança do Programa Bolsa Família para esse atual programa do governo federal, isso deixa a gente muito preocupado, porque o Programa Bolsa Família dialogava diretamente com o Cádio Único, que é, de frato, uma forma que a gente tinha de fazer a ponte da família em pobreza extrema com os centros de referência de assistência social. O Crais é muito importante nesse debate, porque são as famílias que não têm celular para fazer um cadastro no programa atual. Elas não têm uma informação, elas sequer sabem dos seus direitos enquanto cidadãos. A gente tem o Programa de Cisternas do Nordeste. Água também se relaciona com a insegurança alimentar, a qualidade da água. A gente tem as cestas básicas, elas ajudam nas ações municipais e estaduais, mas só dar o alimento não adianta para a gente. O Programa de Abastecimento de Alimentos do Brasil tem sido um desastre, infelizmente, nos últimos anos, porque o foco é a venda do alimento internacionalmente para gerar divisa. Por que isso é um problema sério? Porque para a gente conseguir reduzir esse quadro, que, veja, vai demorar um tempo ainda. Por isso que a preocupação nossa foi muito grande quando teve esse dado. O estrago é muito grande. Para a gente conseguir retomar a redução da insegurança alimentar e ter um cenário positivo, a gente precisa de política de governo, a gente precisa de um pacote de medidas que faça um diálogo com a sociedade civil, para a gente pensar como a gente vai conseguir reverter esse quadro. A primeira meta é reduzir, parar um pouco esse aumento da fome, a gente reduz e a partir daí a gente entra na decrescente. Daí o diálogo de todos os setores articulados no combate à fome. A gente precisa dialogar sociedade civil, precisa dialogar os conselhos municipais de segurança alimentar, outros conselhos também relacionados. A gente precisa falar da política pública, a gente precisa falar da saúde. O Sistema Único de Saúde, que é um exemplo mundial, o SUS, é de fato, ele está muito relacionado com a fome. A gente sabe que nas unidades de saúde você consegue captar pela assistência social as pessoas mais vulneráveis e a partir daí você encaminha para o CRAS, encaminha para o Cade Único. Veja que é todo um sistema relacionado para que a gente possa pensar em como retomar ao que era de fato, o que a gente conseguiu fazer até 2014, que foi reduzir a insegurança alimentar e aumentar a segurança alimentar. Soma-se a isso, acho que há dois outros fatores. A questão do preço dos alimentos, isso é um problema muito sério. E segundo, a questão do valor do salário mínimo. A valorização do salário mínimo, ela é também uma coisa importante porque isso ajudou lá atrás a gente ter também a saída do Brasil do chamado mapa da fome, porque você tem o dinheiro de fato real na mão das pessoas para que as famílias consigam se direcionar para o que elas vão comprar ou adquirir, porque o alimento é a prioridade, mas acaba entrando na disputa das despesas familiares. Isso é uma coisa que preocupa e deixa a gente muito assustado com o cenário atual. Kiko, se você pudesse me dizer, voltando para a sociedade civil, o diálogo entre a sociedade civil, para que pudéssemos amenizar, combater a fome. Quais são os maiores desafios hoje, na sua visão, em todo o seu trabalho voltado justamente para essa questão? Bom, acho que os desafios são enormes. Primeiro, pela dimensão do problema. A sociedade civil é, enfim, composta normalmente de doações, a gente recebe doações de empresas, organizações internacionais, nacionais e de pessoas físicas. Esse, por si só, já é um desafio enorme. A gente percebe a dificuldade de diversas organizações que estão atuando na fome de conseguir se sustentar, fazer seus trabalhos e, muito mais, distribuir alimentos da forma como é necessária. Quando você olha a dimensão do problema, a gente está falando de um problema de dezenas de bilhões de reais para resolver-se. Se a gente fosse pensar só em distribuição de alimentos, quando a sociedade civil toda, no ano passado, arrecadou menos de meio bi. Então, é impossível que a gente, como sociedade civil, consiga resolver. Acho que a Rosana trouxe uma série de questões importantíssimas em relação à política pública, porque são elas que resolvem o problema. Nós, como sociedade civil, a gente tenta atuar no vácuo desse poder, do poder público. Mas a gente não tem esse poder financeiro, com essa capacidade financeira de criar programas de larga escala, como são necessários, e programas sustentados, de médio e longo prazo. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio. O segundo grande desafio, ao meu ver, é que a sociedade civil, de uma maneira geral, na última década, década e meia, se dispersou um pouco nessa questão da luta política. Eu acho que a Winnie falou muito bem nisso. A gente começou a focar muito na atuação direta, mas sem um pouco da visão de política pública, de atuação da defesa dessas políticas públicas e de estruturação das entidades para a defesa desse sentido. Você vê hoje diversas entidades no Brasil que distribuem cesta básica, mas não tem voz política nenhuma, não criticam o problema, de fato, que acontece. Não atuam, de fato, na problemática e tentam achar a solução. Porque nós, como ação da cidadania, acredito que a Winnie também, e a Rosane, e todos nós que estamos envolvidos, a gente não quer estar aqui. A gente não quer estar falando de fome, não queremos estar atuando, distribuindo cesta, distribuindo quentinha, não queremos fazer isso. A gente está fazendo isso pela indignação que a gente tem de isso não estar sendo feito. E a gente precisar ter que fazer isso. Então, acho que a própria sociedade civil precisa evoluir nos debates. Cada entidade tem uma visão, uma forma diferente de atuar, uma maneira de atuar diferente. Há divergências na sociedade civil também. Eu acho que isso é um debate que tem que ocorrer. Mas o problema é muito maior do que a gente. É muito maior do que essas pequenas divergências na sociedade civil, que a gente precisa compreender, que a gente precisa atuar em conjunto para brigar com o inimigo, que é muito maior que a gente nesse momento, que é a fome no Brasil. Então, essa atuação tem que ser uma atuação focada nessa resolução do problema, com diálogo entre as entidades. As entidades têm que se dar as mãos mesmo. A gente tem uma série de projetos, a WINE, outras entidades da sociedade civil que a gente apoia e tenta dialogar e trazer. Acabamos de realizar, junto com diversas outras entidades da sociedade civil, um encontro nacional contra a fome. Foi, acho que, um grande marco em juntar esses atores que estavam há muito tempo distantes, seja pela Covid, mas seja também por conta dessa falta de aproximação mesmo do debate, do diálogo entre nós, para a gente aprender juntos, debater as divergências e tentar, de alguma maneira, se juntar para conseguir lutar pelas políticas que a gente precisa e para resolver o problema da fome no Brasil de uma vez por todas. Então, acho que, assim, tem muitos desafios, mas a gente está muito empenhado. Nós, como a Ação da Cidadania, tenho certeza que a WINE, a Rosana, todas as entidades que a gente dialoga, muito empenhados em lutar contra um problema maior, que é a fome no Brasil. A gente tem que conseguir atuar nesse sentido, seja na questão da política pública, seja na questão da assistência social direta e distribuir alimento. Porque, como você começou o programa, essa frase do Betinho é muito simbólico, quem tem fome tem pressa. Poucas pessoas compreendem essa profundidade. Na época que o Betinho lançou a campanha, ele foi muito criticado pela sociedade civil, dizendo que, não, por que você vai fazer um programa assistencial de distribuir alimento que resolve a política pública, emprego, renda? E o Betinho, muito sabiamente, com a experiência que ele tinha de longo tempo, falou, olha, gente, eu entendo perfeitamente o que soluciona a política pública, mas até que a política pública chegue a essa população, eles não conseguem sobreviver. Então, quem tem fome tem pressa. Preciso alimentar hoje essas pessoas até que a política pública chegue e resolva o problema de uma forma definitiva. É, Keiko, porque, na verdade, é uma questão emergencial. Fome é uma questão imediata. A alimentação é fundamental. É quase como o ar que a gente respira. Winnie, aí eu queria saber se você conseguiria falar para a gente, se você identifica o motivo pelo qual existem essas lacunas e essa ainda divergência de diálogos entre as entidades e a sociedade civil como pontos bem levantados pelo Kiko. Eu acredito que, ao longo dos últimos anos, principalmente a sociedade civil, ela vivenciou um processo de despolitização mesmo da nossa atuação, do nosso diálogo mesmo, de forma coletiva. E esse, para mim, é o principal ponto para a gente pensar essas possíveis divergências ou desencontros. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria falar só dos problemas. Eu acho que a gente está num momento já de tocar para as soluções. Eu fiquei pensando muito, ao longo da nossa conversa, do quanto que esse também foi um período de muita reinvenção, de muita inovação. E aí, falando desse lugar, de alguém que atuou no terceiro setor há quase 15 anos, eu enxergo que o nosso papel, individualmente, enquanto organizações sociais, ele passa a ser uma responsabilidade muito grande de como nós podemos apoiar outras organizações sociais também, na medida em que a gente cocria soluções, para incidir sobre esses problemas que a gente estava conversando aqui. Então, por exemplo, na hora de eu pensar em estruturar um programa ou um projeto que tenha incidência na questão do combate à fome, da promoção da segurança alimentar, eu preciso movimentar toda uma teia que está no meu entorno e mobilizar organizações sociais que, localmente, já estão protagonizando esse trabalho. Então, se eu, enquanto gastromotiva, ou enquanto ação da cidadania, ou enquanto uma instituição de ensino também, aqui representada pela Rosana, se eu vou pensar um projeto que dialoga com o campo de ensino, extensão e prática profissional, se eu vou pensar em como uma ação de produção de refeições, para atender um público específico, se eu não dialogo antes com as representações locais, isso não funciona. Então, acho que esse fio da merda está muito conectado em como que a gente supera esse limbo no diálogo que a gente estava aqui conversando e a gente começa a pensar em como que a gente pode se fortalecer, em prol, talvez, de criar um novo modelo de execução dessas soluções. Penso muito na questão da economia solidária, do quanto que as soluções que a gente modela e a gente implementa por meio dos nossos projetos no dia a dia, eles precisam sim fortalecer e empoderar na questão do acesso à renda, como a Rosana estava ilustrando aqui, os indivíduos. Então, se eu vou conversar sobre acesso à alimentação, eu preciso, ao mesmo passo, conversar sobre inúmeras outras políticas que estão correlacionadas com a questão da segurança alimentar. Eu preciso, sim, dialogar com a assistência social, eu preciso conectar esse usuário que come a refeição que a minha organização produz com essa política de assistência dentro do território. Talvez eu precise dialogar com outras organizações que atuam em outras esferas também, porque se eu tenho uma organização que tem uma forte incidência na questão da advocacy, como é o caso da Ação da Cidadania, eu preciso pensar em como que a minha estratégia de atuação prática no dia a dia se conecta com esse poder político que uma outra organização que está do meu lado pode favorecer o fortalecimento desse ecossistema em prol da segurança alimentar. Então, para mim, o ponto-chave está nessa cooperação técnica, em como que as instituições de ensino, elas qualificam essa atuação, elas revisitam e avaliam essa atuação prática no dia a dia, porque às vezes a gente precisa que essa atuação seja quase que suspensa teoricamente para a gente reavaliar essas estratégias que a gente estava conversando e entender aonde cada um atua no seu melhor lugar enquanto expertise. Uini, você bem falou e me chamou bastante atenção. Estamos falando sobre um problema, sobre uma triste realidade, mas você veio com esse seu jeito e com essa sua positividade que a gente precisa também pensar em soluções, em mecanismos de como a gente pode se reorganizar, se reestruturar, seja em políticas públicas, seja a sociedade civil, seja entre esse diálogo, entre as entidades. E aí, eu queria perguntar para você, Kiko, se você poderia explicar para a gente, falando em soluções, em possibilidades, em organizações, do Pacto pelos 15. Claro. Bom, isso é uma ação que a gente se inspira muito na luta do Betinho. Quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania em 93, ele se deparou com o número de 32 milhões de brasileiros em situação de fome. Quando a gente chega hoje e percebe que a gente tem 33 milhões de pessoas, ou seja, um milhão a mais do que a gente tinha naquela época, a gente entende que o momento é de, novamente, fazer um grande chamado à sociedade, fazer um pacto com a sociedade em combate à fome. O Betinho, quando fez esse chamado em 93, reuniu, basicamente, todas as grandes empresas, grupos de mídia, organizações da sociedade civil, e os cidadãos brasileiros, independente de forma de acreditar, de como se combate a fome, todas se juntaram para combater a fome emergencial naquele momento, porque se tinha um problema gigantesco nas mãos. É a mesma coisa que a gente tem agora. A gente tem um ano eleitoral, que é muito difícil que qualquer ação de política pública efetiva aconteça. São seis meses, no mínimo, pela frente, fora o ano seguinte, que mesmo que mude o governo ou que o governo entre em uma nova política, você tem um prazo até que isso comece a ser implementado. Então, não é nada que vai ser resolvido no próximo ano, pelo menos. Então, o que a gente tem de visão é que a gente precisa se mobilizar como sociedade. O que nos assustou muito foi que, quando o dado saiu, dia 8 de julho, a sociedade não se indignou suficientemente, como foi lá em 93. Quando o Betinho trouxe esse dado na época, a sociedade parou. Todo mundo se engajou e se criou um grande movimento. Então, a ação, ela fala, bom, a gente precisa tentar fazer esse chamado novamente. E a gente surge com a ideia do pacto pelos 15% com fome. 33 milhões de brasileiros significam 15% da população brasileira. Quando a gente faz esse chamado pelo pacto pelos 15% com fome, que é o 15 por 15, a gente diz o seguinte, olha, eu sei que você talvez não tenha muito tempo, mas você tenha 15 segundos para doar, para combater a fome. Você pode não ter muito dinheiro, mas você tem 15 reais, 15 centavos que seja, para combater a fome. Algum 15, sempre você vai ter, seja como cidadão, como empresa, como grupo de mídia, como membro da sociedade. O que a gente pede é que você doe esses 15, pelos 15% pelo combate à fome. Então, a gente lança agora, na sexta-feira, a gente pré-lançou no encontro nacional contra a fome para as organizações da sociedade civil que quisessem aderir a esse movimento. A gente agora lança, na sexta-feira, dia 15, dia 15 de setembro, a gente lança o nosso grande chamado à sociedade, o grande pacto. Já são dezenas de organizações da sociedade civil, a Gostromotiva, felizmente, está aí entre elas, que aderiram ao pacto, que vão estar, junto com a gente, arrecadando recursos, distribuindo e fazendo ações de combate à fome pelo Brasil. São dezenas de empresas, praticamente todos os grupos de mídia já toparam estar junto da campanha. São quase uma centena de influenciadores, artistas, que já estão confirmados a participação. Então, vai ser, de fato, um movimento de larga escala para tentar trazer a sociedade para a atuação, para que ela possa, de fato, combater a fome e fazer o seu papel nesse momento tão difícil pela população que mais precisa. Então, é isso. A gente vai ter um site no ar na sexta, que é o 15x15.org. Esse site, ele lança já com uma série de formas de atuação, de voluntariado, de apoio financeiro, de apoio midiático. A forma que você tiver o seu 15 para doar, você vai ter como ajudar pela plataforma. Uma brilhante e uma louvável iniciativa. Partindo dessa premissa, aí eu deixo aberto a quem quiser responder. A surpresa lá atrás, por esse índice altíssimo de fome, não foi a mesma atual. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de, talvez, as pessoas não terem acesso, de que forma elas podem ajudar. Porque, muitas vezes, elas assistem os jornais e se solidarizam. Nossa, é um tema. Mas, de que forma eu posso ajudar? Talvez falte informações sobre esses canais, sobre essas campanhas, sobre tudo isso que quem tiver 15 segundos, 15 minutos, 15 reais e 15 bons motivos para ajudar, fazerem também a sua parte. Olha, eu acho que, de fato, a sociedade está meio anestesiada. A gente vive muitos anos, nos últimos anos, de coisas que a gente nunca imaginou que poderiam acontecer, seja pela Covid, seja por toda a turbulência política e social que a gente está vivendo. A gente está anestesiada. Todo dia é uma tragédia, todo dia é um drama, todo dia é um problema que acontece. Muitas vezes, politicamente motivado para que seja assim mesmo, para que você, todo dia, fique nesse sentimento de desesperança, que você não consiga se mobilizar, de fato. Mas, eu acho que cabe a gente sair desse buraco. A gente precisa, de fato, se juntar nesse momento para tentar juntos cavar nosso caminho de volta a uma sociedade mais empática, uma sociedade que entenda a sua situação, o seu lugar, entenda que a gente vive numa sociedade, de fato, que a gente não vive sozinho. A gente precisa ajudar os irmãos brasileiros, ajudar toda a nossa sociedade para sair disso que a gente está. Agora, é isso. É uma tragédia o que a gente vive. Não é falta de informação. Eu acho que as pessoas sabem, têm acesso à informação. Acho que é muito mais uma falta de vontade de se informar, justamente porque é tanta tragédia que as pessoas falam, olha, acho que todos nós temos pessoas na família que dizem, eu nem assisto mais jornal porque é tanta tragédia acontecendo, tanto desastre acontecendo. que eu prefiro nem olhar para conseguir sobreviver. Então, acho que a gente enfrenta um pouco isso. Informação tem. Os canais, as entidades que atuam, a gastronomotiva, diversas outras que atuam com a gente, têm atuação em escala nacional. Então, tem alternativas para você poder doar. Agora, o que eu digo é isso. O que falta para a gente conseguir atingir maior escala é recurso. As entidades estão aí. Então, doar recurso, doar, apoiar as entidades, tentar, de alguma forma, se aproximar delas para ver como você pode ajudar. Acho que isso é o que é o mais importante nesse momento. E, obviamente, se mobilizar e criar suas próprias ações de combate à fome. Kiko, Rosana e o INE, infelizmente o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Falamos sobre um assunto tão delicado, um assunto que, como agora o Kiko finalizou muito bem, comove as pessoas, mas a WINE trouxe possibilidades de soluções. A Rosane, explicações sobre como a sociedade e as políticas públicas podem ajudar. E eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo tem 15 milhões, infinitas possibilidades de ajudar para combater a fome. Mais uma vez, muito obrigada em nome de toda mulher. Ficamos por aqui. Que bom que você nos acompanhou até agora. Hoje falamos sobre uma questão primordial que precisamos combater, a fome. Se a fome não faz parte da sua vida, agradeça. Mas pense e tenha certeza que você pode ajudar. Parafraseando o Betinho, quem tem fome e tem pressa. Vamos fazer a nossa parte. Para rever esse programa, acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.